Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Simples assim, você, simplesmente assim, você, na sua essência um sorriso, um abraço apertado, simples assim, você, você. A hora que eu te acho mais perfeita é quando você desenfeita a sua maquiagem. Programamos toda a nossa noite, mas sempre mudamos nossos planos, nos amamos na garagem. Simples assim, você, simplesmente assim, você. Você, na sua essência um sorriso, um abraço apertado, simples assim, você. Simples assim, você, simplesmente assim, você. Você, na sua essência um sorriso, um abraço apertado, simples assim, você. Você, na sua essência um sorriso, um abraço apertado, simples assim, você. Você, você.